Pra você ter uma noção de como a expectativa é uma merda, o filme de Star Wars que eu tinha menos fé, que eu menos queria ver, que eu tava realmente esperando que ia ser uma catástrofe, foi até agora o meu filme favorito dessa nova franquia desde a compra da Disney. Então, quando a Disney comprou a Lucasfilm, e aí a gente sabia antes mesmo de que anunciassem que claramente o interesse era fazer novos filmes de Star Wars e visitar o universo que foi relativamente pouco explorado nos cinemas. Eu fiquei muito, muito empolgado, vários amigos meus também, fãs da franquia, ficaram um pouco mais atrás e eu tava com aquele otimismo absurdo, não, vai ser sensacional, a Disney sabe o que faz, olha o que fizeram com a Marvel, vai ser uma beleza. E aí, infelizmente, eu fui obrigado a admitir, eu tive que primeiro admitir pra mim mesmo, depois exteriorizar isso, que eu não gostei muito dos filmes que vieram em seguida, em ordem. O despertar da força foi muito cópia de Uma Nova Esperança, o episódio 4, o primeiro filme na ordem cronológica de Star Wars. Eles seguem muitos mesmos, a mesma sequência, a mesma estrutura de trama, além de que a Rey, eu acho, é uma personagem extremamente sem graça. E isso aí cabe um vídeo inteiro sobre isso, mas o meu problema com a Rey é o fato de que ela não parece querer nada especificamente. Se é pra pensar, ela não tem nenhuma motivação intrínseca, tudo que ela faz em O Despertar da Força é porque a situação se apresentou e ela falou, ok, vou lá fazer aquilo. Ela não parece ter, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, bem básico. Por que que a Rey quer levar o BB-8 de volta pro Paul Dameron, que é o dono do droide? Não tem um motivo. O droide simplesmente fala, o meu dono é aquele ali e ela fala, ok, eu vou lá entregar ele, o droide, pro dono. Não existe um motivo, não existe uma motivação intrínseca, ela quer fazer a coisa certa porque sim e pronto, porque ela é a protagonista, porque ela é a heroína e pronto. Então, isso é um detalhe apenas de por que que aquela personagem não funciona pra mim e o filme foi naquelas. Eu gostei na época no cinema e quando eu assisti depois, não gostei tanto. Rogue One eu achei chato do começo ao fim, salvo aquela cena, você sabe qual, não vou falar pra caso você não tenha assistido ainda, não serve como spoiler. Olha, tirando aquela cena, foi um filme chato, eu dormi no filme, eu nunca mais tive interesse de assistir. Os Últimos Jedi, eu fiquei com o pé atrás quando anunciaram que o Rian Johnson, que foi o diretor de Looper, iria dirigir. Eu odeio aquele filme, eu não entendo por que que todo mundo gostou daquele filme. Eu tenho inúmeros, eu fiz um vídeo inteiro sobre esse filme na época. Então, eu fiquei com o pé atrás, mas ainda otimista. E aí o filme saiu e foi, sem dúvida, a minha pior experiência de Star Wars. Sem brincadeira, foi... eu não digo que ele é tecnicamente pior do que a nova trilogia que começou em 99 com Ameaça e Fantasma. Mas no sentido de tipo, eu esperava muito do filme e foi uma inversão completa do que eu esperava. E não de uma boa forma, porque eu sei que as pessoas que defendem os Últimos Jedi... E se você gosta, eu não tô dizendo que você tá errado, tá bom? Tô esperando por que que eu não gostei. Muita gente fala que... o motivo pelo qual o filme é legal é porque ele inverte as suas expectativas de fã. E eu achei que não tem a forma certa, a forma legal de fazer aquilo. E tem a forma que simplesmente caga em cima do lore, caga em cima da fanbase. E eu acho que tendeu mais pro segundo do que pro primeiro. E eu sei que a sua opinião não é unânime. Novamente, se você gostou, eu não tô dizendo que você é burro porque você gostou de um negócio do tipo. Já Solo, em teoria, parece uma ideia excelente pra um filme. Mas, levando em consideração que saíram três filmes já com a direção da Disney. E eu não gostei muito de nenhum dos três. E um deles foi, até agora, a minha pior experiência em Star Wars no cinema. Eu não tava com muita expectativa. Os diretores de Solo, que é o Chris Lord e o Phil Miller, são os diretores de 22 Jump Street e o filme do Lego. Quando eles foram demitidos, isso nunca é um bom sinal. Reshoots, né? Regravações. Tem que reunir todo o elenco de novo pra gravar coisas. Porque quando não acontece isso é porque percebem que na montagem do filme não ficou legal. E tem que trazer todo o elenco pra regravar algumas cenas pra melhorar. Então, isso é um mau sinal. E demitir diretores é um sinal ainda pior. E foi isso que aconteceu com o Solo. Então, quando essa notícia saiu que o Chris Lord e o Phil Miller tinham sido demitidos. E o Ron Howard, diretor de Apollo 13 e o Código da Vinci, foi chamado pra terminar o filme. Eu falei, mano, não tem como esse filme ser bom. Como já teve três filmes que me decepcionaram, eu tenho certeza que isso vai ser uma merda. Eu não vou nem assistir o filme no cinema. E aí eu fui ontem com a minha namorada, porque por que não? Afinal de contas, eu já tô investido demais na porra dessa franquia. Vamos lá ver essa merda. E pra minha surpresa, pra minha surpresa, eu gostei pra caramba do filme. Outra coisa que não me dava muito otimismo em relação a Solo. É o fato que o ator, o rapaz que foi contratado pra viver a... Esqueci o nome do cara agora. Esse maluco aí foi chamado pra interpretar o papel do Han Solo no cinema. Ele não parece muito com o Harrison Ford e ele não soa muito como ele também. Tão ruim foi a atuação dele no filme, pelo menos durante o começo da fotografia principal. Que tiveram que chamar o próprio Harrison Ford pra dar umas dicas pro cara pra ajudar. Então tudo isso contribuía pra eu achar que ia ser uma bosta de filme. E eu estava errado. Foi um filme divertidíssimo do começo ao fim. É ação alucinante, mano. Do começo ao fim. O Han Solo se metendo naquelas... Nas tretas que você imaginaria. Porque a gente nunca viu muito o que o Han Solo fazia antes de Star Wars. A gente ficava subentendido que ele... Ele era um contrabandista espacial. Então ficava subentendido o que tipo de coisa ele fazia. Mas a gente nunca viu de fato o que era isso. E ver isso nesse filme foi sensacional. Os set pieces, que são aqueles momentos de ação que tipo... O bando... Tipo, tem o plano do que eles vão fazer. Geralmente um assalto ou alguma coisa. E aí o plano vai se... Eles vão tentar executar o plano e tudo vai dando errado. E os caras vão ter que ir improvisando pra resolver a parada. Pra dar um jeito. Pra tentar remediar a situação que tá indo pro caralho. E eu achei que foi muito... As cenas disso são muito divertidas. A origem do... Do Solo. A origem do nome do Han Solo que é explicado nesse filme. A forma como ele conhece o Tio Baca. Tudo encaixou muito bem. Ver o começo desses personagens. A sua interação juntos. A famosa Castle Run que a Millennium Falcon fez em 12 Parsecs. Eu tava muito curioso em relação a isso a propósito. Porque você deve saber. Você que é fã, nerd de Star Wars. Deve saber disso. O Parsec é uma unidade de distância e não de tempo. No primeiro filme, do A Nova Esperança. Quando o Han Solo fala pro Obi-Wan Kenobi e pro Luke Skywalker. Que a Millennium Falcon fez a tal Castle Run em 12 Parsecs. O Obi-Wan fez uma cara assim de dúvida, né? E aí, obviamente foi uma questão de roteiro mal escrito. Porque Parsec é uma unidade de distância de tempo. Como ele pareceu querer insinuar. E ao longo dos anos teve várias explicações. Tanto no cânone da cabeça dos fãs. Quanto realmente aparecendo nos livros e nos quadrinhos. Por que que o Han Solo teria usado o termo errado, né? Errado entre as... Porque algumas pessoas... Algumas versões da explicação. Dizem que na verdade o Han Solo realmente não sabia. Esse número. E por isso que o Obi-Wan fez aquela cara assim. Você tá pensando que tá enganando quem, rapaz? Né? Por ele ter falado errado... Ter usado errado o termo Parsec. Outras versões diziam o seguinte. Essa Castle Run é uma área da galáxia com muitos buracos negros. Então o buraco negro ele distorce o espaço-tempo. E quanto mais próximo você voa do buraco negro. O espaço-tempo foi tão distorcido que a distância literalmente encurta. Então você fazer a Castle Run em menos Parsec significa que você passou muito perto dos buracos negros. Então tem várias versões diferentes pra explicar por que que o Han Solo teria falado aquilo errado. No filme dá agora a explicação definitiva de por que que foi assim. E eu gostei bastante. De forma geral foi um filme muito bem dirigido. As atuações estão excelentes. O Woody Harrelson tá excelente nesse filme. Emilia Clarke, eu não sou fã de Game of Thrones, então eu não conheço tanto o trabalho dela. Mas ela foi uma versão bem diferente que aparece nesse filme. Da tradicional, a companheira do mocinho do filme. Foi muito diferente. Eu achei bem... muito bom. O filme tem de tudo. Tem humor, embora seja um pouco menos considerando que a Disney hoje em dia tende a galho afar tudo. Dizem, inclusive, que esse foi um dos motivos pelo qual os outros dois diretores foram demitidos. Porque eles são conhecidos por um trabalho mais cômico. E eles estavam injetando muito disso no filme. E a Kathleen Kennedy, que é uma das manda-chuvas lá da Lucasfilm, falou assim... Não, não rola desse jeito. Então acabaram sendo demitidos por causa disso. E pelo que eu vi no resultado final na tela do cinema, eu aprovo essa decisão. Talvez já deu de muita piadinha, muita galhofa. Star Wars é um filme, no final das contas, sobre guerra, sobre opressão, sobre luta. E, inclusive, tem um momento muito engraçado no filme de um droide. Não quero dar muito spoiler, porque o filme acabou de sair. Mas tem um droide que é muito figurante nesse filme. Que esse personagem dá uma outra visão do que seria a opressão que acontece no universo Star Wars. É uma coisa que aparece bastante no universo expandido. Muito mais do que aparece nos filmes, mas nunca tinha aparecido nos filmes. E eu tô achando interessante essa exploração maior do mundo de Star Wars. Do universo de Star Wars. Uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar, mas foi muito legal ver. Todo mundo que a gente vê em Star Wars, eles têm as suas próprias naves. Eles viajam de um lado pro outro, num X-Wing, ou então na Millennium Falcon, ou então em alguma outra nave. Mas e as pessoas que não têm naves? Então, existiria um aeroporto espacial que as pessoas que habitam o universo de Star Wars precisam pegar? E a resposta que a gente vê, eles viram sim. E é muito interessante ver o que é a vida comum do cidadão normal do universo de Star Wars. Outra coisa que a gente não vê com tanta frequência, ou pelo menos não tão bem assim, é aquela coisa de guerra no chão. No Star Wars, como o nome já diz, uma guerra estelar, a gente vê muito nave espacial e laser no espaço e o caramba. Mas a gente não vê muito aquela coisa da tropa no chão mesmo. Bota no chão, na lama, tira o vano pra todo quanto é lado. Enquanto, deixa eu me corrigir, a gente vê isso de forma, a gente vê até isso nos filmes, mas não da forma que aparece nesse, é bem Segunda Guerra Mundial, é gente caída na trincheira, com a cara colada na lama. Eu acho que isso foi o que o filme fez de melhor. Mostra bem como é a realidade do povo, ela é distante da história central dos Skywalkers, de Lightsaber e o caramba. Embora, eu não quero dar muito spoiler aqui, porque tem umas surpresas bastante interessantes no final do filme, ele deixa um gancho pra uma continuação e eu tô muito esperançoso de que eles vão... Isso é legal. Eu queria muito ver eles expandindo o universo Star Wars dessa forma. Me parece que vai ter um segundo filme do Han Solo, anunciar agora também um filme do Boba Fett. Então, esse tipo, eu tô mais empolgado com a expansão do universo Star Wars, longe da história principal da família Skywalker, do que eu tô com a série central. Tipo, o terceiro filme, o próximo filme, que vai ser dirigido pelo Colin Trevorrow, que foi o cara que dirigiu Jurassic World, não sei porquê. Então, as escolhas de diretores pra esses filmes estão muito esquisitas, mano. Posso falar com seriedade que eu tô mais empolgado pra assistir o filme do Boba Fett do que o próximo filme aí da série central de Star Wars. Então, esses são os meus pensamentos sobre Solo, o filme do Han Solo, que explica a sua origem e tal. Gostei pra caramba do filme, mas e você? Você gostou? Você detestou? Uma coisa que eu quero saber também é a proporção de pessoas que gostaram desse filme e não gostaram dos outros filmes dessa nova safra de Star Wars. Eu quero dizer o seguinte, no meu caso, eu não gostei dos filmes anteriores, gostei muito de Solo. Será que com vocês foi o contrário? Vocês gostaram muito dos outros filmes e detestaram o Solo? Ou o inverso, batendo mais com a experiência que eu tive? Como sempre, me coloquem aí embaixo nos comentários. E é isso, gente. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, como sempre, deixa o joinha, se inscreve no canal. Tem mais alguma coisa pra falar? Acho que é isso aí. Até mais, gente.